Pensar propostas e soluções para a cidade sempre foi uma das atribuições da Universidade e o curso de Arquitetura e Urbanismo tem dado uma grande contribuição para erradicar problemas como a miséria e desigualdade social. O arquiteto e urbanista José Fernandes, egresso da PUC Goiás, é um dos autores da segunda edição do Guia do Instituto de Arquitetos do Brasil para a Agenda 2030, que foi lançada em julho deste ano. Quando eu escrevi, eu não tinha muita pretensão de encaixar, porque eu estava disputando com projetos profissionais, projetos executados, inclusive, disputando com gente que está na estrada 10, 20, 30, 40 anos trabalhando com arquitetura e ser um dos selecionados foi como fosse uma porolação de todo o esforço de um trabalho de graduação muito ousado do ponto de vista acadêmico. Porque em 50 anos da história da escola de arquitetura, foi a primeira vez que alguém ousou projetar uma cidade. O trabalho de conclusão de curso foi um dos 51 projetos selecionados dentro do marco da erradicação da pobreza. Titulado como Nova Luz, o trabalho propôs a criação de uma cidade no Nordeste Goiano para abrigar um centro de pesquisa de sustentabilidade no Bioma Cerrado. Eu queria quebrar um pouco esse paradigma e quando eu conheci a Adriana, que eu fui fazer uma das matérias de projeto com ela, ela me apresentou a verdadeira sustentabilidade. O que era realmente sustentabilidade? Que é fechar o fechamento dos ciclos, o ciclo da água, o ciclo dos resíduos, o ciclo da energia, todos os materiais são utilizados e depois reutilizados ou então devolvidos para a natureza da mesma forma e que foram retirados, com a mesma qualidade. E, então, isso demandou um estudo muito profundo, não só de sustentabilidade, mas também de psicologia, de matemática, de economia, compreender as necessidades da região para fazer uma cidade que se adequa àquela necessidade, compreender o contexto nacional e mundial e, ao mesmo tempo, aplicar aquilo. E um trabalho de pesquisa muito grande, de todas as soluções urbanas sustentáveis existentes para selecionar aquilo que é viável de ser colocado ali, porque a sustentabilidade, ela depende do bioma em que ela foi implantada. O que era um sonho se tornou realidade. José explica que o trabalho precisou de tempo e dedicação. O apoio da orientadora e também o grupo docente da PUC foi fundamental para essa realização profissional. Sonhei por 20 anos ser arquiteto e retornei à universidade, depois de ter deixado o curso 96, retornei em 2014 para completar esse curso, realizar o meu sonho. E, obviamente, se não fosse a qualidade do corpo docente, de um bom professor de conforto ambiental, de um bom professor de teoria de arquitetura, se não fosse um bom professor de planejamento urbano, de topografia, essa cidade não teria saído. Seria impossível completar um projeto dessa envergadura. E, apesar de alguns professores terem falado assim, ah, ele enlouqueceu, eu vou fazer uma cidade, ninguém esmanheceu em poder me ajudar, porque eu tive que, não só da minha orientadora, que era mestre em sustentabilidade urbana pela Alemanha, mas, ao mesmo tempo, eu tive que incomodar, assim, por assim dizer, todos os professores, né, da escola, porque cada um tem a sua especialidade, tem a sua especialidade, tem a especificidade do seu trabalho, e, várias vezes, o conhecimento de um e o de outro, eu precisei ir lá buscar para poder articular e chegar no resultado final que foi coroado por esse prédio.